Notícia urgente. André Hernan acaba de noticiar que o São Paulo vai em busca de craque do América Mineiro para a temporada de 2024. Salve, salve, meu parceiro São Paulino. Se você gosta de ver as notícias do Tricolor, já deixe um gostei nesse vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui você não perde nenhuma notícia e fica sempre atualizado. Somos mais rápido que o Flash. Segundo o grande jornalista André Hernan, o São Paulo monitora a situação do meio-campista e também volante, Emmanuel Martínez, de 29 anos. O jogador veio do Barcelona de Guayaquil e tem contrato com o Coelho até dezembro de 2025. Entretanto, o América Mineiro é um dos times que não está escapando da zona de rebaixamento. E deve ser rebaixado para a Série B do ano que vem no Brasileirão. Sabendo disso, o São Paulo olha com bons olhos a situação do jogador, que vem sendo destaque do clube e que não tem um valor tão alto de mercado. O São Paulo quer se aproveitar do rebaixamento do clube mineiro, pois sabe que com isso acontecendo, o valor de mercado do jogador baixa ainda mais. O jogador também não tem desejo de jogar uma Série D, pois acha que seria desvalorização com seu trabalho. Ele é cotado como um dos bons nomes na lista do São Paulo, na opção de jogadores bons e baratos. São Paulo ainda dá prioridade a jogadores de alto nível, pois como falamos em vídeos passados, o Tricolor quer contratar jogadores de alta qualidade. E trazer mais reforços com status de craque e com bastante rodagem no futebol. Porém, o Tricolor também vai buscar jogadores com status de bom e barato, pois sabe que existe bons jogadores com baixo preço, e isso vai fazer o Tricolor trabalhar bem no mercado. O jogador Emanuel Martins neste Brasileirão e Sul-Americana tem sido destaque do América Mineiro. Em 35 jogos, atuando mais como volante, o jogador possui 7 assistências, 59 chances criadas, 5 grandes chances criadas e 53 desarmes. O América Mineiro planeja ter o atleta para a próxima temporada mesmo que seja rebaixado, mas o São Paulo sabe que se tentar, consegue tirar o jogador do clube. Como falamos, seu valor de mercado é baixo, e seu salário também não é um problema. O fato do São Paulo ser o atual campeão da Copa do Brasil, e de estar classificado para libertadores, pode facilitar ainda mais a negociação com o volante. André Hernan também disse que o São Paulo deve investir o mais rápido possível, para evitar concorrência na disputa pelo jogador. Claro que não vai fazer loucuras para ter ele, mas quer ser um dos primeiros a ofertar e fechar negócio com o atleta, para evitar entrar em leilão e acabar perdendo a oportunidade de contratar o volante. O que você torcedor acha de Emanuel Martínez no São Paulo? Comenta aqui abaixo sua opinião sobre essa possível chegada do jogador ao tricolor paulista.